Bom, pai e filho provocam tumulto e confusão no hospital de Itapejara. É outro destaque no site do jornalbondia.com.br de hoje. Olha, por volta das 8h30 da noite da última quinta-feira, a Brigada Militar foi chamada para comparecer até o Hospital Santo Antônio em Itapejara, onde dois indivíduos estavam provocando uma confusão. Os policiais constataram que se tratava de pai e filho de 44 e 20 anos que estavam muito agressivos e aparentavam visíveis sinais de embriaguez, provocando desordem e insistindo por atendimento prioritário. Inclusive, já haviam agredido fisicamente dois enfermeiros e feito menção de irem até o carro para buscar um facão. Os dois resistiram à abordagem policial e foi necessário o uso moderado da força para contê-los. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Passo Fundo para o registro da ocorrência e, no caminho, tentaram subornar os policiais, oferecendo aproximadamente R$ 2 mil para que não fossem presos. Pai e filho receberam voz de prisão por corrupção ativa e, com eles, foi apreendido R$ 3.709. A dupla foi recolhida ao Presídio Estadual de Passo Fundo e deve responder por corrupção ativa, ameaça, desacato, lesão corporal, desobediência e resistência nesse caso. Isso aí, tá bom?